É no meio, pra fora Pra fora aí É no meio aí É no meio, é no meio É no meio Fabiano, é tua, Fabiano? Fabiano, é tua Vai, 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 confiamos, confiamos Vai O do Leandro também ia fechar Fechou, ele fechou Fechou, ele fechou Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Errou, errou, errou Valeu, valeu, valeu